Oi, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo de como fazer essas sainhas aqui. Duas pessoas me pediram e eu vou fazer. Então, você vai precisar de uma faixa de tecido, mais ou menos assim, por 20 por 3. Uma agulha, essa aqui é o tamanho normal. Com a linha já passada. É uma linha consideravelmente grande e ela já está com o nozinho na ponta. Lembrando que se você for menor de 13 anos, peça ajuda para seus responsáveis. A gente vai começar prendendo o cabelo da pônei para não atrapalhar na hora de fazer. Pode prender de qualquer jeito, é só para não atrapalhar. Deixar mais ou menos assim. Ui, é muito estiloso. Você vai pegar essa fita e a agulha. Aí você vai começar colocando aqui. Passa normalmente e puxa até o nozinho pegar aí. Pronto. Aí agora você vem aqui por trás e faz de novo. Aí aqui... Vai colocando sempre pelo lado que a agulha passar. Opa! Eu vou fazer aqui o resto e já volto. Já terminei de passar a linha. Ficaria, né, basicamente assim. E eu esqueci de falar que é para deixar uma ponta assim desse lado. E sobra aqui. Aí agora você vai franzir, que é fazer a saia ficar assim. Você vai pegar assim e ir puxando. Vai puxando. Então, vai ficar assim, tipo saia de bailarina. Aí agora você pega essa boneca. Sua pônei, né, no caso. Mas dá para fazer com todas as bonecas. Você põe aqui na cintura dela. Assim. Aí depois, prende aqui embaixo. Eu vou prender e já volto. Já coloquei a sainha. Ficou super bonitinho. Gostei bastante. Aí você vai cortar com a tesoura. Para não ficar essa linha pendurada. Pronto. E está pronta a sua saia. Aí você solta aqui na da sua pônei, pente, arruma. No caso, eu não vou arrumar agora. Então vai ficar assim mesmo. Fica assim. E tem todas essas sainhas aqui também que eu já fiz. Tem essa aqui da Applejack. Que tem, tipo, uma segunda camada. Você vai fazer a mesma coisa na parte da... Na hora da costura. Só que em vez de só um tecido, você vai usar dois. Aí tem a Rainbow Dash. A Herit. Que eu fiz até uma trança. E a Fluttershy. Que no caso, eu amarrei uma florzinha aqui. E fiz a mesma coisa. Só que em vez... E fiz a mesma coisa aqui nesse chapéuzinho. Só que em vez de eu amarrar na cintura, eu amarrei na cabeça. E esse foi o tutorial. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Tchau!